E aí, cervejeiros! Bem-vindos a mais um Mosturando Drops, um quadro que a gente pega nos nossos antigos Mosturando Responde, edita, separa e deixa facinho pra você procurar sempre que tiver a dúvida. Se liga no episódio de hoje aí! O Eduardo Camilo, vulgo Edu do Cerveja Fácil, fez uma pergunta muito da hora aqui. Perguntando como funciona o lúpulo de sabor. Como que você consegue as características, se ele segue as características aromáticas do lúpulo? E qual o teste pra você saber os sabores dele? Não só o amargor, mas o gosto mesmo que ele faz na cerveja. Edu, vamos lá! A gente sempre teve aquelas linhas clássicas, né? Todo mundo conhece a curva do amargor 60, a curva do sabor a 20, a curva do aroma a 5. Mas isso aí já caiu por terra há muito tempo. O Jamal, o cara que agora tá fazendo Mind Blow e deixando a gente cada dia mais maluco com as postagens dele sobre lúpulo. Mas de toda forma, esquecendo um pouquinho as coisas do Jamal, que ainda tá na fase empírica da coisa, até fazer a gente mudar todo o conceito. Primeira coisa, cara, até eu tava conversando com o Leandro uma vez sobre isso, você diz que não gosta muito desses artigos técnicos, porque o que fala lá, ele nem sempre percebe no lúpulo. Mas é inevitável. Você vai ter que pegar um lúpulo que você não usou ainda, você vai ter que ir na ficha técnica dele. Não só na embalagem. Vai atrás, joga na internet, vem no canal Mosturando, né? Se tiver o nosso vídeo aqui já, assiste o vídeo. Mas mais do que isso, tem um livro chamado Hoplist. É um site, na verdade, mas ele também tá compilado em livro. É sensacional. Custa 8 dólares na Amazon, cara. É baratinho. São quase 400 páginas sobre lúpulo pra arrebentar lá. E ele tem a história do lúpulo, toda a composição química do lúpulo, ácido alfa, beta ácido, beta ácido, combulone, os óleos essenciais, as quantidades, as variações e todas as nuances de sabor e aroma. Logicamente, aquelas descrições não foi uma pessoa que provou ali e falou humm, humm, manga, humm, abacaxi, humm, maracujá e fruto. Não, cara, aquilo ali é uma cacetada de pessoa. Até porque a questão de sensibilidade olfativa, sensorial, paladar, é genético. Varia de pessoa pra pessoa. Quando a gente faz curso de análise sensorial, quando eu trabalhei na Ambed, eu cheguei a fazer o curso básico de lá. E lá a gente aprende que tem gente que é cego pra alguns off flavors, pra alguns sabores positivos. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade extrema de pegar acetaldeído. Já vi gente que não consegue pegar fácil oxidação, mas tem gente que tem mais sensibilidade pra outros. Então isso vai de pessoa pra pessoa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ler sobre ele. Aí já vai te dando alguma coisa na cabeça, algum norte pra você, o que você vai procurar de cara. Porque também é complicado você pegar um lúpulo, deixa eu ver o que ele tem. E sem nada, o psicológico faz parte do sabor. Gosta uma coisa, sabor é outro. Sabor é todo conjunto de sensações. E o psicológico faz parte do sabor, do conjunto de sensações. Agora, pra testar, não tem outra maneira. O lúpulo não reage na água da mesma maneira que ele reage no mosto. Então você tem que fazer uma cerveja. Você pode fazer levas pequenas, 5 litros, 3 litros, 2 litros, um elemeyer de 2 litros. E fazer mini brejas, né? Uma garrafa pet, dole, adoro dole, 3,300, joga fora o refrigerante. Você tem um baita do fermentador pra fazer 2 litros ali e leva-se. 2 litros, 10 grãos de lúpulo é dry hop pra arrebentar. E aí o que você faz? Adições de leite hopping, final de fervura. Tem que fazer smash. Você quer testar lúpulo, é malt pilsen e o S05. E aí, adições de leite hopping e um dry hop generoso. E aí você consegue pegar todas as nuances do lúpulo, tá bom? Lógico, né? Dry hop generoso não vai também fazer 20 mil gramas pro litro. Você pode ficar ali na casa dos 3 gramas pro litro que você consegue pegar bem legal as nuances do lúpulo. Faz em escala pequena pra você poder conhecer o lúpulo. E depois você vai anotando suas sensações ou vai memorizando. Legal é anotar. Porque daí você depois pode ter um livrinho pra consulta, tá? Mas essa seria a minha dica. Primeiro, leia tudo que você puder sobre aquele lúpulo. Depois faça testes smash. Antes de querer combinar ele com qualquer coisa. Até porque a gente sabe que A mais B nem sempre dá A a B. Às vezes pode virar um C, pode virar D, pode virar Z. Às vezes dois lúpulos se combinam e eles não vão só sobrepor um ao outro, como criar um terceiro sabor também. Então, pra você dominar aquele lúpulo, faça smash também. Tá bom? É isso aí, servilheiro. Esse foi o nosso Mostrando Drops. Se você tá curtindo esse quadro, não esquece de contar pra gente isso. Curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Mas o principal, comenta aqui o que você tá achando. Ou faz aqui a sua pergunta. A gente pode também usar esse campo de comentários pra você deixar suas novas perguntas pro Mostrando Responde de quarta-feira. Até no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri